Música 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 Paga uma sombra em mim Bom, parte do centro da mão Música Música Forte e corajoso como o Sansão Amigo de Deus como o Abraão Muito inteligente como o Abraão Pode ser o que quiser, use a sua fé Jesus, Gavileu, Jesus, Jesus, Gavileu Eu li na Bíblia e vou contar pra você